Caramba, nem deram dano no boss enquanto nós estávamos lá, Lilian. Que good é essa? Porra, ninguém morreu. Que good é essa, velho? Deram nada esse dano. Vai chegar tomando basquinha, pode cagar. Porra, humildade lá no teto aí. Mas eu não jogo mais esse jogo não, fechei essa desgraça. O que aconteceu? Você tá pretendendo morrer até o carnaval? Mano, se você tá pretendendo ficar vivo até o carnaval, fechou que eu também não tô pretendendo morrer até o carnaval. São seis meses de live garantida aí. Já dá o sub agora no subtema que você dá com preço mais barato. Gal, você viu que tem uma nova ia. Chama-se a cana, em alto zoando, que vai pesquisar e se desenvolver por conta própria. Uma ia, uma ia do Japão, a primeira descoberta dela já feita e que sua cabeca é a maior do mundo. Aí, ó. E a segunda é que você foi banido. Essa ia aí, né? É, é, é... Pô, é embaçada mesmo ela, né? Matou, matou. Matou, ué. Temos imagens. Que loucura. De novo, não. Eu vou te dar o papo reto, sei que às vezes te irrito. Duas flechas na tua cara e virou o sapo frito. Tchê-cê-cê-cê-cê-cê. Tchê-cê-cê-cê-cê. Eu vou morrer! Aí. E agora? Os pintos caiu, os ovos caiu tudo, Liminha. Beleza, é um cantinho, né? É, ali nisso, né? É, é. Caramba, os pintos grandes, hein? Ó, ó. O que é isso? Olha esse visual. Isso é cinema. Isso é cinema. Só que o que você tá vendo é cinema. Legal, né? Cine... Perdi o carro. Desciduto. Vou plantar C4. Cuidado pra não tomar uma comida por trás, sangras. Vou matar dois, tira a cara. É, ali na cara, ali na cara. Espera. Ele é meu... Eu me abro. Voltamos. É... O Liminha pegou ar. Falando que ninguém farma, ninguém planta. O pessoal, não sei de que ele tá falando. Só entra no jogo e sai clicando nos baús e pegando tudo. E nem logar, loga. Uma loucura. O Liminha, mano, pistolou. Falou que nem sabe se vai jogar mais. E, velho, falou... Cara, se não voltar e farmar os negócios, ter carne e essas coisas, não dá mais pra jogar. Soltou o verbo e... Pouquíssimas, velho. Fazia tempo que eu não... Liminha assim. Não, eu tô aqui. Não, eu tô farmando, fazendo o que ele falou aí que ninguém tava fazendo, tá ligado? Esse negócio aí é uma loucura. A Guinello tá aqui também, muito pelo contrário. Na verdade, a maioria das pessoas tomou vergonha na cara. O que que você vai fazer agora? Não recomendo um Nilba fazer, tá? Isso aqui tem que ter movimentação, habilidade, mira e um tiquito de sorte, galera. Desmoquei o palácio, escarnar o uso. Vamos passar ele. Passa um carroça. Vê. Cai, 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 cai. Deixa o combate, vai, vai. Trava. Trava no buraco, trava no buraco, trava no buraco, trava no buraco, rosa. Aí. Vai, rosa, pula. Só entrar, rosa. Não, rosa não dá, não. Quem é o rosa? Quem é o rosa? Muito burro, velho. Agora eu entendi, eu entendi agora. É pra travar no buraco de baixo, né? Caralho, agora eu entendi, né? Hoje? Eu achei que era no buraco de cima, mano. Que é tipo, por exemplo, o parafuso... A melhor que tem no começo é que... Pra fazer parafuso, a gente tem que fazer a barra de ferro. Peraí, peraí, Header. Alguém viu isso? Clipa isso, por favor. Ó! Ele deveria ter morrido. Lau, é o seguinte, ó, pra quem ninguém viu, pra vocês aí, ó, todos vocês que não viram, esse é o tic-tac vampírico. Armei o time direitinho, fiz um nó na cabeça do Guardiola. Achou que eu ia jogar pela direita, deixou 10 bonecos lá, né? E acabou tomando um nó. Por quê? Eu tô num 4-4-2 normal, tô num... Na verdade, eu tô num 4-3-2-1, 4-2-3-1, tá? E fica difícil pro Kovacic, sozinho aí, nessa minha marcação em zona, chegar aí, assim. Tô ficando na bola bem também, eles acreditavam que viria pela direita. Mas o jogo não veio pela direita. E o gol. R$50. É, o cara tá zoado ali, velho. Me ajuda, galera, pelo amor de Deus! Porra! Cacete! Dá pra subir aqui, ó. Bem arriscado, mas dá. Arriscado pra quem não manja da movimentação, né? Fala isso. Imediatamente cai. Fora nada, viu, BT? Tô aqui, vai ser porta. Eu tinha uns 3 ali. Eu acho aqui, ó, movi. Se eles tavam lá atrás. Morreu aqui, escorreu aqui. Cara, do nada, velho. Dioguinho, tu daria o brilho por 100 milhões, BT? Porra, velho. Sério mesmo, pô. Cara, na vida não é tudo sobre dinheiro, não, pô. Não é tudo sobre dinheiro, não. Entendeu? Agora, 100 milhões? A gente podia ajudar muita gente, né, pô? Vai, 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 vai. Deixa eu desmocar a cama, eu tô desmocando. Deixa eu desmocar. Não, fica longaço, galera. Deixa eu desmocar. Vai, vai, pra cima dele. Ué? Eu tô acidente, eu vou... Tirei a mira, eu fui tirar a mira. Mas você vai poder acompanhar tudo aqui. Você vai poder acompanhar tudo aqui. Boa tarde, depois dá um magul pro Limas e BT. Estão se xingando no CS. Lininha já mandou o BT tomar naquele lugar. Que isso? Garotinho já mandou um trava zap no zap do Limas. Nossa! Vou colocar a água em lá, por favor. Porra! Que isso? Que bagunça é essa, hein? Casas. Agora a gente procura alguma coisa aqui. Tá? Olha o relevo. Muitas palmeiras. E já joga mais ou menos... Ai! E aí E aí Tchau.